Dona Helena, de 72 anos, chora ao lembrar dos filhos. Ai, me dito a Deus. O abandono dos parentes e a solidão machucam, especialmente com a chegada do Dia das Mães no próximo domingo. Para dar alegria e calor humano a 100 idosos de três abrigos, pelo quarto ano consecutivo, a Delegacia do Idoso de Anápolis lançou a campanha Adote uma Idosa. Essas idosas geralmente são mães, foram abandonadas pelos filhos, sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou patrimonial e não recebem a visita deles. É muito significativo o Dia das Mães para essas senhoras. A gente percebia que era um dia de depressão extrema nos abrigos, que não queriam sair da cama, se alimentar, choravam muito. O principal objetivo não é dar presente, e sim visitar, dar carinho e estar ao lado deles. A administradora deste abrigo, que tem 36 idosos, conta que todos estão ansiosos, querendo que o domingo chegue logo. Faz toda a diferença. Elas se sentem amadas. Receber um abraço, isso é muito importante. Doar um pouquinho do seu tempo para conversar, saber um pouquinho da história de cada um, faz uma diferença tão grande na vida delas, que vão ficar assim, na memória, para sempre. Maquiadas e sorridentes, essas mamães da terceira idade esbanjam simpatia e já sabem o que querem ganhar de presente. Eu quero um vestido, porque para mim ficar de roupa nova é o Dia das Mães, né? Um perfume, eu pedi um perfume. Elas têm a expectativa agora de que alguém vai chegar no abrigo, não para visitar a instituição e para ver todo mundo, mas para visitar ela, para dar atenção para ela, para dar um presente. E elas viraram crianças novamente. Então, um dia que era triste, virou de alegre.